Eu tô com o Crucifixo aqui, hein? Já tem alguma coisa, deixa eu entrar aqui, aqui. Não, Crucifixo. Eu tô... Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel! Galerinha, hoje nós vamos jogar esse Dó diferente aqui. Vamos ver o que que tem de novo nesse jogo, nessa imitação do Dó. Tem monstros, tem vários, tem o Rush também, tem o Ambush, mas eles são bem diferentes, tá? E, galera, e se você tá chegando aqui agora também, não é inscrito no nosso canal, faz o quê? Se inscreva. Ative o sininho de notificações, deixa o joinha e o seu comentário, tá? Vamos lá, Gabinho? Já passou, deixa eu pegar a chave aqui. Depois da parte da chave, eu tô. Peraí. Vai, vambora. Vai. Cadê você? Oi, vambora, Gabinho. Na porta 6, o Rush. Ai, quem é isso aqui? É o figura aqui? Ah, não, o figura é o meu... É o Gabinho. Oi. Na porta 6, aparece o... O quem? O Rush. Aqui. Será que aparece aqui alguma coisa? Olha isso aqui. Olha o Psyu aqui. Olha o Psyu. É o meu pet agora. Ei. Eita, corre, 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 corre. Entra na porta. Entra na porta. Abre a porta. Ai. O pet me escor... Ai, já sumiu. Já? Já? Já acabou, já? Me espera aí, Gabi. Me espera aí, Gabi. Pode ter aqui. Eita. Quem que é isso aqui? Oi. Oi. Eita, bicho esquisito. Ele ficou normal e ficou essa vida. Não é? Vamos ver. Me espera aí, Gabi. Eu estou com medo aqui, hein? Como é que é os bichinhos? Será que eles são fofinhos? Ixi. Ih, os olhos. Apareceu os olhos. Os olhos do SIC, não é? Uhum. Eita. Eita. Eita de barriga. Pai, quando chegar para o olho do SIC, não olha para trás. Você vê muito rápido. É mesmo? Não olha para trás. Eita. Me ajuda aí. Vai no cantinho. Vai no cantinho. Cantinho. Ui, que muito olho de olho. Eita, muito olho. Começa no cantinho. Já aparece no buraco. No buraco? Mas me espera. Cadê? Cadê? Ai, correu. Ah, ele está ali. Oi, ele está na minha frente. Não, ele está atrás de você? Está. Está atrás de você? Está muito perto. Sério? Então, eu estou indo atrás. Chama ele. Ele só não pode voltar atrás de mim. Por favor, vai. Ele caiu. Vê se ele caiu. Se ele caiu no negócio, você me avisa, hein? Não. Ai, ai, ai. Caiu. Caiu? Caiu? Ah, eu não estou tranquilo. Bugou. Ele caiu? Ele bugou lá, 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 na parede, lá. Ele bugou. Ele doidou. Ele doidou todo ali. Eu vi. Ó, assim deu certo. A gente conseguiu. Ele doidou. Abre lá o negócio lá. Ele ficou embaixo da parede. Ele quis voltar, sabia? Que loucura. Ele passou pelo buraco. Ele ficou com a perna aí fora do chão. Eu vi. Ele passou o chão. Vem, vambora. Cuidado, não faltava lá. Ó, tem que ir juntinho. Porque se piscar, a gente entra junto, hein? Tá limpo. Espera aí, menino. Opa. Parte do figura. É o figura agora? Eita. O figura é um noob. Vamos pegar aqui, ó. Achei um livro aqui. Deixa eu ver se tem mais livro aqui. Ó, tem outro aqui. Você achou a coisa muito rápido. Já, né? Espera aí. Cuidado. Olha aí, menino. Desconde. Vou pegar esse aqui. Já achei três. Três? Achei... Achei três também. Acho que o outro está lá em cima, né? Hum. Só pode. Achei, gente. Ele está vindo. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá, seu figura inube. Já estou subindo aqui a escada. Já estou também. Não. Eu vou fazer primeiro. Daí eu faço primeiro. Vou fazer primeiro. Deixa eu tentar já. Já estou aqui perto. Deixa eu ver qual o número. É... Vamos fazer. Vamos fazer. Cinquenta e três. Oitenta e um. Cinquenta e três. Vamos fazer. Não faço. Vai fazendo. Porque eu estou olhando ele aqui. Vai fazendo aí. Abriu? Opa. Bora. Vai lá. Deixa eu abrir aqui agora para nós. Eu abri. Bora, bora, bora. Muito bom, tá? O papo. O figura inubizão. Ora. O Bob aí, ó. Como é que está o Bob? Não é o Bob, não. Você está meio magrinho, hein? Não é o Bob, não? O Bob. É o Bob. É o Bob. Deixa eu pegar aqui um... Lembra que alguém jogou do Don'ts e tem que abrir as coisas? Você ganhou o Bob. Uhum. Eita, o Bob está meio magrinho. Está precisando comer uns negócios aí, hein, Bob. Deixa eu ver aqui. Não, não vai clicar. Não tem que ir. Demora muito. Vamos embora. Ah, já peguei a chave. Ó, Gab, fica esse... Não, não vai longe, não. Não vai longe, não. Porque se piscar, eu fico... Bora, juntinho. Se piscar, a gente entra, hein? Já era. Ó, o Psyu aqui. Sai daqui, Psyu. Na tua cabeça. Não, não piscou, não. Ó, o Psyu, na tua cabeça. Olha para ele. Ele é meu pet. Ele vai te matar, hein? Vamos botar a cruz aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O meu pet está atrás de mim. Vem, vem, vem junto. Ó, acho que a chave... Vou entrar nessa porta. Ó, tem um Psyu aqui? O pet está atrás de mim. Abre a porta. A chave aqui. Deu pegar. Peguei. Vambora, vambora, vambora. Juntinho, juntinho. Deu pegar. Vai, abre. Vambora. Ó, fica esperto. Ó, piscou, piscou, piscou. Corre, corre. Nossa. Já passou? Já. Rápido, né? Mas piscou ali. Tem que andar devagarzinho, já. Não, ainda não. Espera aí, menino. Não anda rápido assim, não. Me deixa para trás, não. Olha, anda devagarzinho. Eita, o que é isso aqui? Não anda rápido. Fique quieto. Eita, ele está mimindo. Dormindo. Devagar. Pelo cantinho, todo mundo. Abriu a porta. Vai para o barulho. Vai para o cantinho. Espera aí, Gabi. Não vai... Deixa eu passar junto com você na porta. Ele está olhando para a gente. Corre, 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 corre. Eu vou abrir aqui, ó. Você tem a chave? Tenho. Você também. Tem? Vambora. Abre. Ó, tem esse negócio aí. O negócio vai escorrer. Não dá para pegar, não? Não. Não consegui. Peguei. Ué? E por que eu não peguei? E tem um crucifixo diferente aqui. Agora esse... E tem esse outro negócio aqui. Esse cura aqui, ó. Eu não entendi essa armadilha. Deve ser para abrir o escadeado sem chave. Não. Não é não? Eu testei e não deu. Não aparece. Esse piscinho não vai sair da sua cabeça, não? É meu pet. É meu pet. É meu pet. Ó, fica esperto, hein? Oi, pet. Ó, não piscou nada. Meu pet está aqui, ó. Vem, vem, vem. Está tranquilo. É de cura. Porta 30, hein? Deixa eu ver se tem. Vai para o outro lado. Vê se tem chave lá. Aqui tem. Tem aqui? Eu já sei. É? Está aqui, não. Está. Para. O negócio está fugando. Não é essa porta aqui, não. Não quer abrir, não? Não. Eu não entendi. Vem cá. Abriu, abriu aqui. Não entendi. Está. Vamos junto. Juntinho. Calma. Está aqui. Aqui? Usa o negócio. Usa o negócio. Eu não tenho, não. Você pegou. Eita, corre, corre, corre. Ele está aqui atrás de mim. Atrás de mim. Eita, ele está atrás de mim. Eu estou muito rato. Ei, não deixa para trás, não. Eu estou meio sim. Nossa, o Gabi está muito veloz. Cadê esse sim? Que dois. É dois. Olha para trás. É dois. Não tem só um. Apareceu, não. Está meio atrasado. Não, abre a porta. Está vindo. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir. Ele está muito perto. Lascou. Está não. Caiu? Caiu. Você viu cair? Não. Ui. Pode cair. Quase. Quase que eu caio. Eu estou com o pé. Eita, agora. Lascou. Lascou. Piscou. Lascou. Lascou. Quase. Nossa. Abre a arma. Fecha aí, menino. Abre. Não, fecha. Deixa eu fechar. Abre, abre, abre. Ele vai entrar. Ele tem mais uma vez. Uh. Abrindo. Ai, ai, ai. Gostei. Acabou, bora. Gab, você foi muito. Tem que esperar. Quase que eu morro. Eu estou com a cruz. Eu estou com a cruz também. Mas essa cruz está muito... É a cruz do Paraguai. Para cá, para cá, para cá. Juntinho. Está bom. Ah, não. Ali é a emblema. É, aqui é isso que é a emblema, né? Vou tirar a primeira pessoa. Eu não pede. Gente, esse piscinho não vai sair daí, não? Eu não pede. Ele não vai sair. Eu não pede. Ó, espera aí. Acho que tem alguma coisa aqui, Gab. Está muito fácil. Ah, não. Tem que entrar aqui. Entra aqui. Quanto? Mais aqui. Quais? Deixa eu botar meu crucifixo aqui. Estou com o crucifixo. Vem ninguém, não, hein? Se vir. Eu acho que não é sem portas, não. Para cá. Eu acho que é 200. Será? Aham. Eita, entra. Entra no armário. Entra no armário. Entra no armário. Ai, ai. De novo. Quase. É porque você foi na frente. Ai, ai, ai. Ainda bem que dá para entrar dois no armário, não? Já vamos, se eu pudesse entrar um. Deixa eu tirar esse crucifixo aqui. Eita. Você abriu. Ih. Outra é essa? O seu pet ficou agarrado lá. Vamos embora. Ai, não deu. Ficou preso. Vamos junto. Cadê você? Bem pertinho do outro. De mão dada. Bem bonitinho para ninguém. Vem. Pega. Vambora. Tá bom. Tá de boa. Tá de boa. Opa. Tudo escuro. Olha nessa porta. Olha o squish aí. O squish. Sei lá. O squish. Sai daí. Não é aqui não. Não é aqui, né? Não. Pegou você? Oi, tá aqui perto de mim. Sai daqui. Salva ele aí para mim. Eu salvar como? Você sumiu já. Abre. Vambora. Vem. Pegou a chave? Não, né? Cadê? Cadê a chave? Ah. Cadê? Oi? Abre. Pegou? Não. Abre. Não. Vambora. Ó. Entra, 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 entra. Quase. Abrindo a porta. Quem é esse que eu não vi? É o doidão. Passou. Vai. Gostei. Gostei. Bora. Agora. Cante. 53. Porta 53. Tem que pegar aqui alguma coisa. Peraí. Chave. Impede. Peguei a chave. Abrei a porta. Vem comigo. Meu canje. Vem, vem. 55. Cuidado, cuidado. Cadê você? Cadê? 56. Calma aí, cara. Oi, Smug. Corre, corre, corre nele. Corre, dê uma volta nele. Acho que vai aparecer alguma coisa aqui, hein? Ó. Aqui, entra, 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 entra. Entra, entra, entra. É o quê? É o... Ambulância? Nossa. Acho que agora foi. Foi. Vambora. 59. Eu saí. 59. 59. 60. Corre, 59. Ué. Por que foi pra 61? Estranho. Eita. Tem que dar o drible. Tem que dar o drible. Tem que dar o drible. No canto. Vou esperar ele vir. Ai. Corre dele. Ele é... Fui, sumiu. Ele é um doidão. Ó, acho que... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Vamos junto. Tá na porta muito longe. Que porta é essa aqui? Nem vi. 64. Ó, 64, hein? Cuida lá, hein? 65. Vem. Juntinho. Ai, ai, corre. Ó, 64. Corre. Entra no armário. Armário, armário, armário. Armário, armário. Entra, entra. Eita. O que é isso, gente? É o rá, rá, rá. Tem ninguém aqui, não. Pode ir embora. É, fecha a porta. Fecha essa porta, menino. Foi embora. Vambora. Juntinho, juntinho, juntinho. 68. Será que a gente chega na 100? Ó. Três palavrinhas. 70. 71. Tem alguma coisa, hein? Tem alguma... 72. Ó, meu pé de volta. Pera aí, Gavai. Ó, cuidado. Vai piscar aí, hein? Olha. Aí tem monstro, aí tem monstro. Será? Tem monstro. 74. Eita, que o filme... É, entra, 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 entra. Entra, entra. Olha ele passando. Esse não é o Raul? Não. Não? Esse a gente não conhece. Parece o Raul. Não, não é o Raul. Azulado, assim não. É o azul, tipo o rosto. Tipo o ambush. Mas é outra forma de ambush. Ele é assim, ó. Azul. Azul? Acabou? Pera aí. O ambush, assim, ó. Acho que acabou. Acabou? Bora. Pera aí, Gavai. Calma aí. Me acertando aqui. Pera aí, não vai não. Pera. Espera, espera. Espera, Gavai. Não espera. Vai vir um... Não é aqui? Ah, não. Bora, bora. Bora. Cuidado, hein. Pra cá. 76. Ele tá mandando muito bem. Tá mandando 77. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim agora, hein. Por quê? Não sei, não. Tô pressentindo que vai dar ruim. 8. Ó, entra no armário. Entra, desarmário, pelo amor de Deus. Sabia que ia ter alguma coisa aqui. Opa. É um monstro. Eu não sei o que é isso aqui, não. É cara aberta com vermelho. 81. Aqui tem que andar juntinho. Vem cá. Cabeça... Cabeça na brava. Vem junto, vem junto. Cadê você? Vem. Gostei. Vem, 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 vem. Ó, tem um barulho. Não, olha. Olha pra baixo. Fácil. Muito fácil. Cadê você? Não tem. Vambora. Tá muito fácil. Deixa eu usar aqui meu crucifixo aqui. Cadê você? 50... 85. Eu também o crucifixo. Cadê ele? O crucifixo. A gente tá chegando quase 100 já, hein? Eita. Entra na porta. Entra no armário. Entra, entra, entra. O que que é isso? É ir passando lá. Ó. Vai, bota. Acabou? Olha, eu tô vendo. Ó. Ele tá lá. Ele passou. Ai, fica esperando te sair, danadinho. Pera aí. Tá muito apertado aqui. Chega pra lá. Tá apertado demais. Ai, chega pra lá. Chega você pra lá. Pera aí, afeta a porta. Pera aí, passou mais uma vez. Eita. Vai embora. Vai fechar a porta e você vai ficar lá fora. Pera aí. Ué. Eu não tô passando não. Cadê? Olha aí. Eu não tô passando. Pode ir. Bora. Bora. Corre. Ai, ai. Morre. Pensei que ele tava aqui. Me enganou. Vem. Junto. Junto. Aqui. 91. 92. Pai. Oi. Na poça de água. Quando chegar na... 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 Ó, aqui. Sem pouco. Tem umas... Amida. Umas poças de água. Sem... Ó, ó. Aqui é difícil, hein? Os níveis ficam mais difíceis. Entra no armário. Entra no armário. Entra, entra, entra. Acabou. Vambora. Três, né? Nove e oito. Já foi. Deixa eu entrar. Vem junto. Junto, junto. Cadê sua mão? Dá a mão aqui, menino. Vem de mão. Eita. Grado. Vem, vem, vem junto. Vem junto. Eita, cem. Cem. Será que acabou? Não. Eita, corre, 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 corre. Corre. Morre. Eita. Gabi foi pego. E agora? Cento e dois. Será que vai ter um sítio aqui de novo? Como eu joguei esse jogo, eu parei na cento e um. Cento e um? Não, vinte e um. Cento e vinte e um. Eu parei. Sério? Foi isso tudo? Não, eu consegui. Nossa. Sozinho. Nossa. Cento e seis. Me ajuda aí, Gabi. Cento e sete. Cento e sete. Cento e oito. Eu tô com o Crucifixo aqui, hein? Tem alguma coisa que deixa eu entrar aqui. Não, não precisa. Eu tô... Não, porque eu não tô. Pode sair. Pode sair? Uhum. Pode sair. Hum, tranquilo. Cento e nove. Dez. Nove. Cento e dez. Cento e oito. Cento e oito. Oi? Esse monstro já deu só um susto. Deu um susto mesmo. Dez. Nossa. Eu tô todo cheio de poder aqui. Ninguém pode tocar em mim. Eita, entra. Abre a porta. Ai. Passou. Passou? Vai de outra vez. Passou? Dava a porta. Acabou? Vambora. Não. Cento e oito. Deixa eu fazer a cruz. Não, eu tenho que... Tá. E agora? Cento e quinze. Cento e quinze. Corre. Cento e quinze. Deve ser aqui. Cento e dezesseis. É. Me enchendo pra mim. Cento e sete. Eita, Gabi. A vinha. Cento e dezoito. Não. Tem dezenove. E a nove. É dezoito. Agora sai dezenove. Nossa. Cheguei aqui nessa parte. Será que vai ter a duzentas? É. Nossa. Duzentas portas? É. Eita. Eita. Ó. Não toca. Tem uns negócios aqui. Não toca. Tem umas armadilhas. Não pode tocar ali não. Eita. Cheio de armadilhas. Gostei. Ui. Morri. Galerinha. Nós vamos ficando por aqui. E se você chegou até aqui. O Gabi morreu. Também morri. Mas chegamos até essa. Quanto? Cento e quanto? Cento e vinte? Cento e vinte? Sei lá. Mas passamos das cem. E se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. Deixe seu joinha. E seu comentário. Fique com Deus. Um forte abraço. E fui. Fui pessoal. Pessoal. É muito difícil.